Olá, meu nome é Ernesto Ralfmann, sou médico de família e comunidade, trabalho aqui no San Saúde da Santa Casa de Botucoranga. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre a questão do calor e como ele pode estar afetando a nossa saúde. Então, esses últimos dias tem sido muito quentes aqui na região de Botucoranga e, além disso, a umidade climática do ar tem sido muito baixa. Isso pode trazer alguns efeitos no nosso corpo que podem nos prejudicar e a gente tem que estar atento com algumas coisas para evitar a gente poder adoecer. Com o calor, o que acontece? A gente corre um risco grande de sofrer desidratação, certo? E a desidratação pode aparecer com alguns sintomas na vida da gente. Na maioria das vezes, esses sintomas podem ser como uma espécie de uma tontura, um desfalecimento, uma sensação de que a pressão está baixa. Com isso, fica muito importante a gente poder estar bebendo muita água e essa hidratação tem que ser em torno de 2 litros, pelo menos, de água que a gente vai estar levando por dia, certo? Uma recomendação simples que eu gosto de fazer para a gente não esquecer de beber essa água é, muitas vezes, pegar uma garrafa PET, pregar o nosso nome, colar um adesivo com o nosso nome e saber que aquela garrafa é nossa e que a gente tem que dar conta de tomar ela ao longo do dia. Obviamente, o melhor é que a gente possa fazer essa hidratação de maneira espaçada, tomando alguns poucos com óculos várias vezes ao dia e tentar tomar esses 2 litros com a vez só. Outro cuidado importante com essa questão da umidade relativa do ar que está mais baixa é que ela deixa de proteger a nossa via aérea. Não somente a gente pode sentir a nossa pele mais desidratada, a gente pode sentir um pouco mais fraco ou sonolento, mas a nossa via aérea, o nosso nariz, a nossa boca podem ficar mais secos. E com isso, a nossa proteção, que é essa barreira que a gente tem dentro dessas mucosas com relação a infecções, diminui. Então, a gente pode, com essa via aérea mais seca, estar mais suscetível a doenças respiratórias infecciosas ou ainda alérgicas. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o tipo de roupa que a gente veste, certo? Tem que ser com roupas mais leves, com hidratar bastante, que isso é uma recomendação essencial. A alimentação, certo? Com alimentos mais leves também, evitar frituras, evitar gorduras, evitar excesso de carboidratos. Então, frutas e verduras são uma boa ideia, porque elas também contêm bastante líquido. E também com o excesso do sol, a gente usa protetor solar para a gente evitar que possa ter queimaduras solares. O protetor solar não impede da insolação, que é um outro problema importante quando acontecer o excesso de sol. Mas, para isso, a gente tem que se cobrir. Usar, então, um bom chapéu, cobrir o nosso corpo enquanto estiver exposto muito ao sol. Essas são apenas algumas dicas aqui para esse momento que a gente está vendo de muito calor e baixa umidade relativa do ar. E até a próxima, então!